Vou voar em direção ao céu de Cristo, isto foi Ele mesmo quem me prometeu. A paz do Senhor Jesus, meus amados, meus queridos. Eis aqui o presbítero Marcos novamente, trazendo mais um estudo ao meu e ao teu coração, queridos. Já estava com saudade novamente e aqui estou para dar continuidade ao nosso estudo sobre personagens bíblicos. Para você que tem acompanhado, vamos à próxima aula e o que o próximo personagem bíblico traz para nós como lição de vida. Vamos para o estudo? E hoje o personagem que nós iremos estudar é sobre Balaão. Quem nunca ouviu falar de Balaão ou quem já ouviu falar de Balaão, hoje nós iremos aprender um pouco sobre Balaão. E o tema do estudo de hoje tem por título Arrependimento Sincero. O tema é conversão. Vamos para o estudo. No livro de Salmos capítulo 51, do versículo 1 ao 10. O Espírito Santo é quem produz o arrependimento no coração da pessoa. Alguém pode dizer que está arrependida e voltar a praticar o mesmo erro. Este não é o verdadeiro arrependimento. O mundo ensina que se arrepender do que faz é algo vergonhoso. E muitas pessoas chegam a dizer que fariam tudo outra vez. Mesmo vendo ter cometido tantos erros. No meio religioso, duas correntes opostas prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Primeiro, liberalismo. Concentra... Perdão, liberalismo. Ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas sem reconhecer o pecado. Legalismo. Concentra o erro nas outras pessoas e não em si mesmo. Para se arrepender. Precisamos nos arrepender sinceramente sem mascarar nossos erros e nem culpar outras pessoas. Então nós vemos aqui, queridos. Quando a pessoa acha que está tudo normal, que não errou, não tem arrependimento, para ela tudo é normal. Tudo acontece, tudo está conforme o que tinha que ser, para ela não tem erro. Isso se chama legalismo. E quando... Perdão, se chama liberalismo. E quando nós começamos a achar os erros, apontando as pessoas, para justificar os nossos erros, nós apontamos o erro das pessoas. Isso é legalismo. Então liberalismo é quando está tudo normal. Aquela pessoa que não tem arrependimento, para ela é tudo normal, querido. Então para ela cometer qualquer tipo de ato, para ela está normal, não cometeu nenhum ato. E aquelas pessoas a qual quer achar o seu erro através do erro das pessoas, se chama legalismo. Vamos lá. Você se arrepende? Vamos aprender sobre o que não é arrependimento através de exemplos bíblicos, de pessoas que não se arrependeram sinceramente. Primeiro, arrependimento não é medo. Simão, o mágico. Está lá em Atos, capítulo 8, versículo 17 ao 24. Simão foi um encantador que enganava as pessoas com ilusões. Mas através dos apóstolos, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que qualquer mágica. No meio das pessoas que receberam o evangelho, Simão também demonstrou crer, por causa das maravilhas que eram realizadas. Quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que as capacitava para operar milagres, pensou que seria como a mágica, que podia ser comprada por isso. Ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca desta capacidade. Pedro repreendeu severamente a Simão, porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual. Mas Simão foi humilde e pediu que orassem por ele, para que não fosse castigado por Deus. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero. Quando ouviu o evangelho pela primeira vez, e nem quando Pedro o exortou. Na verdade, Simão teve medo do poder dos apóstolos, que superou sua mágica. E depois das consequências de sua ganância, existem pessoas que dizem estar arrependidas, porque estão com medo de colher o que plantaram. Por isso não podemos confundir o arrependimento com o medo. O verdadeiro arrependimento nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. O medo de ser descoberto e do que as pessoas vão pensar, não revela o verdadeiro arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas. Então esse, o verdadeiro arrependimento, queridos, não é medo. Eu costumo dizer, a Bíblia nos diz assim, o próprio Deus diz assim na Bíblia, ao povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É um arrependimento sincero. É um arrependimento que vai te levar a não cometer mais aquele ato. Novamente você vai mudar de vida, como aquela mulher que iria ser apedrejada, que foi pega em adultério. Era uma mulher casada, mas estava em adultério. Iriam apedrejá-la. E Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E perguntou para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Ou seja, se arrependa dos seus atos e não comenta mais os seus atos. Esse é o arrependimento sincero. E não por medo. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que no leito de morte acabam aceitando a Deus. Acabam crendo que Deus é o único salvador. Queridos, não estou dizendo que seja mentira, que muitos se arrependem ali naquela hora, verdadeiramente, e se convertam. Mas a maioria é por medo. Porque está ali no leito de enfermidade, ou talvez criam que pelo arrependimento vão ser curadas. E não é bem assim. Deus conhece bem o nosso coração. E muitos, por medo das consequências dos atos, acabam dizendo que estão arrependidas. Mas quando a poeira baixa, ou quando se resolve o problema, voltam a cometer o mesmo ato, porque viram que não deu em nada. Então isso não é arrependimento. Vamos para a segunda característica. Arrependimento não é decepção. Agora vamos entrar em Balaão. Números capítulo 22, do 22 ao 34. Balaão era um vidente, uma pessoa que fazia orações e anunciava profecias. Por isso foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão disse que só faria o que Deus mandar, e quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já é abençoado. Num primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus, e recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Balaque, rei dos moabitas, mandou que voltassem e fizessem uma oferta maior. Balaão hesitou, e mesmo assim foi com os homens sob o aviso de falar somente o que Deus permitisse. No caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava empacou e não quis seguir, porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir. Balaão bebeu, bateu na jumenta, até que ela milagrosamente falou. Com ele, como se fosse uma pessoa. Isso fez com que Balaão abrisse os olhos e visse o anjo de Deus no meio do caminho. O anjo de Deus exortou Balaão sobre sua persistência no erro. Neste momento, Balaão confessou seu pecado. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão não estava arrependido apenas. Ficou decepcionado com a jumenta e o que aconteceu no meio do caminho. Estava acostumado a falar e todos aceitarem. Mas agora teve que se sujeitar à jumenta. Se nem o seu animal de carga o obedecia, e se Deus poderia usar até a jumenta para falar em seu nome, então Balaão se viu encurralado sem saber o que fazer. A decepção cerca o caminho de muitas pessoas, quando estão fazendo coisas erradas. Deus permite que as coisas deem errado para que as pessoas vejam o que estão fazendo errado. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber na hora da frustração. Vem um sentimento de tristeza que se confunde com arrependimento, mas na verdade é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer como queria. Estar decepcionado não é o mesmo que arrepender-se. Então nós vimos que a primeira característica não é por medo. Muitos têm medo e dizem que estão arrependidos, mas é medo da consequência. E agora pela decepção, muitos acabam se decepcionando com certos tipos de atitudes, com certos tipos de buscas que nós fazemos, e nós nos decepcionamos. E dizemos que estamos arrependidos por ter tentado aquilo. Mas não, só estamos frustrados, decepcionados, porque não conseguimos alcançar e agarrar aquilo que nós queremos. E quando tudo volta ao normal novamente, estamos tentando novamente. E isso é a decepção. Quando nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos de ter feito aquilo. Nós vamos... Quando nós nos arrependemos por decepção. Quando nós nos decepcionamos, fazemos e nos decepcionamos. Que não era nada daquilo que nós estávamos esperando que fosse. Isso é uma decepção. Nós acabamos nos decepcionando e acabamos dizendo que estamos arrependidos. Isso também não é uma forma de arrependimento, queridos. Não é um arrependimento sincero. Vamos para a terceira e última. Arrependimento não é remorso. Agora, um exemplo. Ezaú. Hebreus, capítulo 12, do 16 ao 17. Ezaú era filho mais velho de Isaac. Um dia, Ezaú chegou do campo faminto, pediu comida a seu irmão, gêmeo Jacó, que fez um cozido cheiroso. Mas Jacó disse que só daria comida a seu irmão se aceitasse a proposta de abrir mão de seus direitos de filho mais velho. Herdeiro privilegiado com a bênção paternal. Na hora da fome, Ezaú não pensou em mais nada além de comer. Deste modo, Ezaú trocou sua herança por um prato de comida. Antes de Isaac morrer, Jacó arrumou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar de seu irmão Ezaú. Com isso, Ezaú não se arrependeu, mas ficou com ódio de seu irmão, pensando em se vingar. Então, queridos, aí mostra um exemplo de ira. Ezaú, então, era o filho mais velho, acabou abrindo mão da sua primogenitura para o seu irmão mais novo, que era caçador, por um prato de lentilha, a qual nós vemos esse ditado no Evangelho se vender por um prato de lentilha. Abrir mão daquilo que Deus te deu, abrir mão daquilo que você é, por algo que não tem sentido, por algo que não tem tanta importância. Mas você só está enxergando aquilo. E aí depois você vê que tudo deu errado, o que você fez foi errado e acaba vindo a ira no seu coração. Mas por uma atitude sua que você permitiu, aí muitas pessoas acabam passando à frente de você ou agarrando aquilo que era para ser seu, por falta de vigilância tua, e a ira venha sobre o seu coração e você se arrepende por ter tomado uma atitude errada. Mas a ira também não é um motivo de arrependimento, queridos. Então nós vemos que arrependimento é somente um arrependimento sincero, é aquele sentimento a qual verdadeiramente nós não cometemos mais o ato. Nós não vacilamos mais. Nós verdadeiramente vemos que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos almejando, ou para onde nós estamos indo está errado, nós mudamos de vida. Um exemplo, nós vemos muitos ex-presidiários que cometeram crimes, mataram e receberam uma outra oportunidade. Há muitos não se regenera. Há muitos ainda cometem o mesmo erro, dizem que estão arrependidos, na hora que cometeu o ato, que é pego, falam eu estou arrependido, não cometo mais, mas quando sai da cadeia está cometendo o mesmo ato novamente ou o mesmo erro novamente. Mas tem muitos que enxergam para si, olham e falam eu estou determinado a mudar, eu estou sinceramente arrependido mesmo, porque a vida que eu estava levando não é uma vida certa. Então eu vou tentar ser uma pessoa melhor para a sociedade, tentar ser uma pessoa melhor para mim, porque eu estava me decepcionando, estava me frustrando, estava me irando com as minhas próprias atitudes. Então agora eu vou tentar ser uma pessoa melhor para que eu venha viver feliz. Amém, queridos? Esse foi o estudo de hoje sobre arrependimento. Que nós possamos verdadeiramente se arrepender dos nossos atos errôneos, dos nossos atos que não nos levam a nada, praticamente. Dos nossos atos que só vai fazer com que a gente não alcance os nossos objetivos. Esse é o estudo de hoje. Quero agradecer a todos que tenham acompanhado os estudos, que tenham acompanhado os nossos vídeos, porque o canal também é de vocês. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau. 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 Obrigado.